Não preciso de mim Não preciso de mim Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais prazer Tem que ser todo dia, a grande magia, no amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais prazer